Desde que a gente soube da vinda dele, né, desde que a gente soube da gravidez, já mudou completamente a nossa vida e até é difícil imaginar como que a gente ficou tanto tempo sem ele. Quem poderá nos separar do Teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do Teu coração. O Teu amor me conquistou, Tua ternura me alcançou, como não Te adorar, me entregar, corresponder ao Teu amor Que feriu meu coração e me ergueu com Seu perdão Todo louvor a Ti, aquele que tudo em mim realizou Sem medo, vamos, sem medo, vamos, vamos, passa a sua vida na frente, vamos, 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 vamos. 1, 2, 3 Força, vai, vai Saiu, 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 saiu Ele tá chorando Porra, não? E feriu meu coração E me enqueceu com seu perdão Todo louvor a ti Aquele que tudo em mim realizou Não posso mais reter Todo esse amor Com certeza foi o dia mais emocionante da minha vida Foi uma mistura de sentimentos Um momento onde eu senti muito medo Mas eu também senti a maior alegria do mundo Muito lindo, muito emocionante Acho que pra mim, pra ele e pro Emanuel Quando você pega ele no colo ali pela primeira vez Aquela emoção na hora que sai da barriga Que você vê tudo É muita emoção A gente vê Esse aqui é o meu mesmo Esse é meu filho Então a gente fica emocionado O teu amor me conquistou Tua ternura me alcançou Como não te adorar Me entregar Corresponder ao teu amor Que feriu meu coração E me ergueu com seu perdão Todo louvor a ti Todo louvor a ti Aquele que tudo em mim realizou É emocionante É emocionante a gente ver Toda essa etapa Tudo que a gente passou Mas na hora que nasce Muda, muda Não tem palavras Tanto eu quanto o Emanuel A gente quer ser uma pessoa melhor Então assim Desde o momento que ele Chegou Desde o dia do nosso mundo dele Eu acho que muda Tanto a gente internamente A gente fica com vontade De ser uma pessoa melhor De realmente ser A melhor mãe do mundo Cada minutinho Que eu acordo à noite Fico com ele Não é um tempo Que eu estou deixando de dormir É um tempo Que eu estou do lado Do meu filho É família Então eu tive sempre Um exemplo muito grande De família Dos meus pais E é o que eu me inspiro Para poder Ter uma família Que nem meu pai E minha mãe Que vieram juntos Corresponder ao teu amor Que feriu meu coração E me enqueceu com seu perdão Todo louvor a ti Aquele que tudo em mim realizou Não posso mais reter Todo esse amor Tu Deus E me enqueceu no amor Que vem E me enqueceu O que é isso?